A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal discute em audiência pública nesta quarta-feira a construção da Ferrogrão, uma ferrovia planejada para ligar Sinop e Itaituba, com investimento estimado em R$ 24,2 bilhões. O projeto tem potencial para reduzir significativamente os custos de frete e é estratégico para o escoamento de grãos do centro-oeste brasileiro. Contudo, a ferrovia tem enfrentado obstáculos legais, incluindo um questionamento pelo PSOL acerca do impacto ambiental que resultou na paralisação dos estudos desde 2021. O senador Zequinha Marinho defende o projeto, destacando compensações ambientais e a redução das emissões de CO2 em comparação ao transporte rodoviário. O STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, autorizou recentemente a retomada dos estudos, sublinhando o impacto econômico positivo e a geração de empregos que o projeto pode trazer.